E na hora em que falta algum ingrediente para a receita já iniciada, nada melhor que ter um mercado perto de casa para quebrar um galho. E apesar da chegada dos grandes atacadistas na cidade, tem muita gente que prefere a praticidade. Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas apontou que 8 em cada 10 consumidores preferem mesmo a comprar pertinho de casa. O pequeno comércio tem essa facilidade de conversar com as pessoas. É o freguês que vai ali comprar quase todo mês. Então isso traz uma proximidade com as pessoas e levam realmente as pessoas a dar preferência para aquele comércio local. Isso é muito bom para a gente porque movimenta a economia dos bairros e da cidade. Outro ponto positivo de conhecer bem o local onde se compra é a relação de amizade e confiança. O Eric é proprietário de um mercado na quadra 206 Sul há 20 anos e conhece bem a maioria dos seus clientes. A gente tem um relacionamento bem próximo, presta um atendimento bastante diferenciado justamente por essa fidelidade dos clientes, né? E por ser um mercado de quadra. Então a gente tem sempre os mesmos clientes aqui. E a gente acaba criando um vínculo maior, né? Em todo o Brasil, a economia é movimentada pelos micro e pequenos negócios. Quase 70% das empresas ativas no país são MEIs. Isso mostra a força do pequeno, né? Isso mostra o quanto é importante essa movimentação nas pequenas empresas. Volto a dizer, é muito importante o consumidor dar preferência, né? Então você vai comprar um produto. A gente sabe que a maior concorrência da internet é o preço. Mas levando em consideração que você vai comprar perto da sua casa, já vai receber o produto. Talvez se você negociar com o empresário ali, olha, eu tenho esse produto aqui na internet, é tanto. Você consegue fazer o mesmo preço ou dar um desconto no seu para mim e dar preferência para comprar aqui? Isso é muito importante porque a gente vai movimentar o comércio, vai movimentar a economia, vai gerar mais emprego para a cidade e a nossa cidade vai crescer, né?